Chegamos aqui a 31 gols na temporada em 32 jogos e 20 assistências, com uma nota média aqui de 9.23. Seguimos brilhando aqui, de fato, nessa temporada. E bom, agora a gente tem um jogo de volta contra o City, né? Vídeo passado, caso você não tenha assistido, a gente venceu o primeiro jogo aqui pela semifinal da Carabao Cup contra o City, 2x0. E agora a gente tem o jogo de volta. Se a gente continuar vencendo, se a gente conseguir manter a vitória, a gente vai pra final, né? E vocês sabem que a gente tem aí uma rixa com o City, porque a gente jogou lá e foi péssima experiência, tá? Foi horroroso jogar lá no City, então é sempre bom enfrentar o City e vencer deles. O time tá 100% descansado e esse é o time que vai enfrentar o City. O jogo vai ser na nossa casa. Vou lá pra ele, já domina, já deixa o primeiro no chão. Se manda o camisa 10 do Chelsea. Vai vir aqui o zagueiro. Opa, Condé deixou o corpo, né? Condé, meu velho parceiro. Jogamos no Barça e no City juntos. Olha o Enio com o cu, que bola. O Lucas já... Calma, calma, calma. Vamos jogar atrás. Vamos jogar atrás. Ele ia passar na frente, mas ia estar impedido o jogador do Chelsea. A gente já gira, já toca de novo ali. Fomos desarmados. Dessa vez o Bellen que cortou o passo. Olha o Lucas. Já toca no Ansufat. Bola pro Enio com o cu. Olha o golaço saindo. Se faz, eu paro tudo aqui. Vou lá dar um abraço nele. Entro no videogame e dou um abraço nele. Cara, que jogada absurda. É, meu careca. Tá com cara feia porque você sabe que o pior pra você está vindo. Vou marcar o Foden. Tribulou. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Não deixa bater. É um A. Se tem dois em cima. Escantei pros caras. De novo o City. Vem jogadinha curta. Olha o Rodrigo. Isso. Saiu bem, hein? A gente pode tentar arrancada. Acho que é o Cancelo que está ali. A gente vai na velocidade. Se manda. Fechou bem. Fez a finta. Traz pra dentro. Ah, viajei total, mano. Olha o Rodrigo. Rala! Inacreditável, hein? Olha o Ralandinho aí. Ficou preso. Desligou. Desligou. Ficou lá dentro do... Lá dentro da trave, lá. Boa jogada do Rodrigo. Ele sai no meio de dois. Aí o Rala chuta de primeiro e acerta o ângulo, velho. Dois a um no agregado. Tem que ficar ligado, hein? O jogo não está ganhando pro Chelsea, mano. Bola pro Ansufati. Ele solta no N com o Kuba. Boa jogada. Lá vem o Lucas. Ansufati vai bater. Não deu, não deu, não deu. Boa, Martel. Deixou o Foden no chão. Muito bem. Ah, Ansufati. Era bem na frente essa bola, mano. Por cima, de preferência. Foi pro Mirete. Ó o Mirete fechando. Vai. 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 O chute. Que isso. Escanteio. Tamo aqui pra pegar o rebote. Meu goleiro saiu bem demais, hein? Vamos ver se ele consegue ligar rápido. Demorou. Demorou, demorou. A gente consegue ainda ganhar de cabeça. Vai, Ninkunku. Ansufati. Que bolão. Que bolão. Lá vai o Camisa 10. Tem a chance. Vai bater colocado. Tá lá dentro. Cara, que bola do Ansufati. Aí, ó. Aí ele faz a comemoração. Mas que passe absurdo. Às vezes eu falo, futebol é simples. É isso, ó. Só dominou, já deixou. E o Lucas passou ali batido. Pegou a defesa do City meio aqui. Dormindo, né? E a gente empata a partida. E agora, mano. A classificação tá na nossa mão. A gente abre 3x1 no agregado. Já vem o Lucas ganhando a velocidade. Vai conduzido com a bola no pé. O cruzamento lá pra quem vai entrar. Tira ali o Gertrude. Nossa, mano. A bola foi que nem um tijolo, né? Pra ele. Que ele caiu de um jeito estranho. Equipurou a bola pro Chelsea. Lucas. Ansufati. Lucas. Bota na frente. Traz pro meio. Boa. A bola pro Moreira. N com o Cua. Enzo. Ansufati. Tava valendo. Ih, juizou pênalti. O juiz marcou o pênalti. Olha, confesso que eu não achei pênalti. Pênalti não, hein? Olhando rápido assim, né? Acho que foi nada não. Vamos lá. Lá vai ele. Lá vai o Camisa 10 na batida. Fala dele. O homem nunca perde. É impressionante. Que cobrança linda, né? E esse estilo de batida tá da hora demais. A batida forte, ó. Forte colocada, né, mano? Forte colocada. Pode comemorar a torcedora do Chelsea. A gente vira a partida. E o City aí vai dando adeus. Vai dando adeus. Vai sendo eliminado. 2x1. Agora, bom demais, hein? Marcamos quatro gols contra o City nesses dois jogos aí. Maravilhoso. E no outro lado, o Liverpool ganha de 4x3 no agregado contra o Arsenal e passa pra final. Então, o Chelsea e o Liverpool e a grande final da Carabao Cup vai ser uma final pesada, hein? Bom, e é muito bom ver o nosso contrato aí quase todo completo, né? Principalmente ali as exigências que não são opcionais, né? Gols marcados. Eles pediram 45, mano. É muita coisa. É muita coisa 45 gols aí por temporada. A gente já fez 37. Não, na verdade a gente não tem 37, né? A gente tá com 30 e alguma coisa. Mas, enfim, tá marcando 37 e 45 ali. Então, estamos com 33 gols. Ah, mas a gente tem três gols em amistosos. Mas daí ficaria 36. Enfim, não sei de onde essa conta aí do contrato, mas a gente tá cumprindo. E continuando em Copa, né? A gente vai enfrentar agora esse time aqui, velho. Ó, um time bem mais fraco. Porque é pela fase 4 da Emirates Cup. Esse time aí que vocês estão vendo. E a gente eliminou outro time fraco, né? Na fase 3 aqui da Emirates Cup. Como são fases ainda preliminares, vamos dizer assim, né? São times aí mais fracos. Eu vou jogar, mas a gente vai pedir pra sair muito provavelmente. Pra se poupar aí pros jogos mais pesados que vão aparecer nas próximas semanas. E o próprio treinador botou alguns jogadores reservas pra esse jogo. Mas hoje a expectativa... Os caras chegando. Ó, os caras chegando. Chute, Cruz. Que isso? Mano, tomamos um gol de um time aí que deve estar na última divisão do futebol inglês. Ou na penúltima. Rapaz do céu. Olha, Chelsea. Acabamos de eliminar o City. Final da Carabao Cup. Pra ir na Emirates fazer um papelão, não dá, né? Vamos ter que ficar ligado aqui. Os caras chegando. De novo. Cara, é sério que a gente vai perder esse jogo? Boa. Vamos esperar passar ali. Veio o zagueirão. Puxei ele. Bola pro Fofana. O que o Fofana vai aprontar? Vai rolando tabela. Marcação também puxada. A gente leva os dois jogadores aqui pra fazer o cruzamento. Tirou ali o Jules. Toma e ganha. Boa. O chute de primeira. Rapaz, o goleiro pegou no sucesso essa, tá? Mais um escanteio. Cruzamento lá no meio da área. Fofana. Fofana. Fofana do céu. E eu achava que o Fofana ia ser o nosso novo Jackson, né? Mas tá longe disso. Vamos lá. Último ataque do primeiro tempo. Que isso, mano? Esse Jules aí é o que tá fazendo o que nesse time? Pra ganhar assim na velocidade do Lucas? Tem que ir pra primeira liga esse maluco. Cara, eu vou continuar jogando. Eu ia pedir substituição no intervalo. Mas como a gente tá perdendo. E se a gente perder, vai ser uma zebra, tipo, gigantesca. Vamos tentar ir pro jogo aqui. Continuar no jogo, né? Pra tentar ajudar o Chelsea. Não é possível que a gente esteja passando sufoco. Olha isso, mano. Não tô acertando nada. Passando sufoco pra esse time aí. É o Chelsea. Contra times mais fracos, geralmente não rende. Vai entender, né? Pô, bola. A gente foi levando aqui. Boa jogada. Aí, ó. Vai lá, Moreira. Domina. Domina o mal. Os caras chegando de novo, velho. Rapaz do céu. Vamos lá. Vamos tentar. Jogar individual. Vai. Tá valendo. Jogar não deu certo. Vai o Lucas. Carregou. Bateu. O golaço. O golaço. O golaço. Ele achou o gol. Cara, o Chelsea jogando nada, gente. Jogando nada. E agora o Chelsea. O outro time não consegue invadir a nossa área e a gente não consegue jogar. Simplesmente isso. O time tá numa preguiça daquelas. E aí, o Lucas faz isso. Um golaço. Olha como a gente chuta bem. De fora da área, uma patada. Bola pega na trava e entra. Gol importante, né, mano? Os gols muito importantes. O time não tá bem. Mas pelo menos a gente consegue empatar o jogo. E entrou o N. Com o Cunha, hein? O último jogo que ele entrou pela Emirates Cup, ele destruiu. Os caras vindo de novo, tá? Fecha. Caramba, mano. Que isso. Que vergonha. O time não tá jogando nada. Cheguei aqui pra dar uma força. Nem pra conseguir roubar uma bola, mano. Tô cara errado. A gente consegue escapar aqui. Fez a finta no 31. Tirou ali o camisa 3. Ele vai levando sozinho. Boa jogada. Olha o chute. Pegou o goleiro. Que isso. Que jogadaça, né? Escanteio. Vem o cruzamento. Caramba. Que sobra deles. Olha a zebra que tá prestes a acontecer. Lá vem eles na cara do gol. Aí. Se deu mal, né? Cara, o juiz acaba. A gente empatou em casa contra esse time. Absurdo. Sabe o que é absurdo? Ó. O cara tava voando ali. Mano, o Lucas tava voando ali. O absurdo é que a gente vai ter outro jogo contra eles. A gente não matou o primeiro jogo. Então vai pro replay ali. E a gente vai ter um joguinho contra eles de novo. Que doideira, cara. Que vexame, hein? Vexame do Chelsea. Jogo muito mal. E bom, agora então. Vamos tirar essa partida ruim da nossa cabeça. E vamos focar na Premier League. A gente vai liderando aqui com 44 pontos. A gente tem um jogo difícil contra o Arsenal. Tá na sexta posição, mas tem 40 pontos. Tá bem embolado ali, né? Tá estilo brasileirão desse ano. Cara, e novamente. Torna-se embaixador da Beats. Todo dia isso aqui, velho. Muito bom, né? Tamo ganhando dinheiro da Beats aí todo episódio. Seria bom se fosse na vida real. Vai, Beats. Patrocina a gente. Manda aí pra gente uma graninha dessa. E a gente vai ficar feliz. E falando em Premier League, deixa eu ver. A gente é o artilheiro com 18 gols, né? A gente tá bem, cara. Eu acho que a gente pode bater o nosso recorde de gols aí em Premier League, tá? Nessa temporada, se tudo continuar como está rolando, né? Porque, sei lá, pode ser que o Chelsea pare de jogar bem. O time é esse. E o jogo é contra o Arsenal. Vamos pra cima. O Arsenal com a bola desde que começou a partida, tá? O Chelsea não conseguiu encostar ainda. Agora eles perderam porque o Martinelli perdeu a bola. Boa. Ó o buraco aqui no meio-campo do Arsenal. A gente vai levando bem. Bola pro Ansufati. Que bolão. Vai o Ansufati. Ele tocou atrás. Moreira. Bola no Lucas. Eita. Eita. Falta, mano. Theo Hernandes. Theo Hernandes aí é brabo, hein? Olha quem tá aí, mano. Theo tocou. Cuidado. Cuidado. Olha a jogada. Olha o chute. O Kim fechou na hora. A gente escapa do que do Martinelli. O Ansufati vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Ansufati ali na frente. Girou bem. Boa. Bola aqui no... Ele com o Kou. Vai chegando bem. O Chelsea. Ansufati. Cruzou do outro lado. Tira. Olha o Theo. Chutaço. Mano, o Theo é lateral esquerdo, mas ele tá fechando o meio o tempo todo. A cabeçada tirou da lente de qualquer forma. Olha o Kim. Que bolão pro Lucas. Lucas já toca pro Tome. Fechou ali bem o zagueirão do Arsenal. Um tema que não sai da pauta é a situação do Neymar. Que deve mesmo se aposentar ao final desta temporada. Ah não, mano. Olha a notícia ali. O Neymar vai se aposentar. A gente nem jogou com ele, velho. A gente nem jogou com ele. O treinador não bota ele pra jogar. Chega roubando e roubando bem ali o Chelsea. A gente tem um espaço. O Theo não tá aqui. O Theo tá correndo ali. O zagueiro é mais lento. Ficou pra trás. Bota a bola na frente. Lá vem o Lucas. Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer. Na categoria. Ele faz. Cara, uma que o Arsenal marcou errado. O Theo não conseguiu voltar. E aí ficou esse espaço ali na ponta pra gente. E a nossa finalização ultimamente tá maravilhosa, né? Tá perfeita. Olha os caras vindo, saca. Perdeu, hein? Olha, meu goleiro. Saiu bem, saiu bem. Ai, toquei mal pra caramba, velho. Tira daí, tira daí. Boa. O time não consegue afastar. O chute falhou, goleiro. O goleiro aceitou. Não, pô. Tudo com conta que o meu passe errado também, velho. Passei errado ali e acabei. Acabei com o time. Mas olha aí, cara. Ele domina, gira e chuta bonito. Mas não foi forte, pô. O goleiro tava no canto que a bola foi. Como é que ele não pegou? Um a um. O Arsenal empata. O Chelsea não faz uma boa partida também, né? Essa é a verdade. O Arsenal quer a virada, pô. Olha o espaço pra ele bater. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Boa bola. De novo. O Theo ficou pra... Aí, mano. Aí, ó. O zagueiro é muito lento. O campo dá pra avançar. Ele dribla... Ele... Ai, não. Eu quis fazer um gol diferente, driblando o goleiro, velho. Só que aí, depois, ele chutou mal demais. Cara, olha a zebra que eu fiz, hein. Olha a besteira. Entreguei um gol e agora perdi um gol daqueles. Inacreditável, mano. Inacreditável. Talvez um dos gols mais perdidos da minha carreira. Final de jogo. Acaba um a um. Poderíamos ter vencido, hein. Bota na minha conta essa, hein. Hoje foi um jogo bem atípico do Lucas, cara. Nessa partida aqui, hein. A gente sai com uma nota boa e melhor da partida. Mas, cara, aquele gol no final que a gente perdeu, velho. Vai fazer falta, acho, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não fez falta porque a gente é o líder ainda. Mas o Weston encostou. E também o Tottenham, hein. Todo mundo ali com 45 pontos. E a Premier League vai ficando cada vez mais acirrada. Ó, sobre aquele jogo que a gente empatou contra esse time aqui, né. Vocês vão ver como isso vai atrapalhar o nosso calendário. A gente empatou. Se a gente tivesse vencido, a gente não ia enfrentar mais eles. Como a gente empatou, a gente vai ter que jogar contra eles de novo. Vai cair bem nessa semana aqui, ó. Antes da partida contra United. Ou seja, né. A gente vai chegar cansado pra esse jogo aqui que é mais importante e pesado. Facilo total. Bom, a gente tem que recuperar também na Premier League. A gente vem de um empate aí que... Vamos botar assim, né. Um empate com sabor de derrota, né. Porque, velho, a gente teve a vitória na mão ali. Eu acabei inventando moda. Mas a parada é o seguinte. A gente tem que vencer pra continuar a liderança. Só depende da gente. A gente é o líder. A gente tem que vencer. Olha o Tome. Já solta pro Lucas. Já tabela com o Tome aqui. Lucas e Tome. Olha o Tome. Faz cruzamento. Tira ali a zaga. Tira de novo ali o jogador do Brentford. A zaga tava comendo mosca. Fechou dois. Fechou. Não deixa bater. Tabelou o cara tava... Meu pai amado. A gente teve sorte nesse lance aí. Não tá escrito não, hein. O cara tava no chão. Conseguiu tabelar, velho. E olha a paulada que ele soltou. E a gente já passou da metade da temporada. Fofana, deixa no Lucas. Vai. Tem um espaço absurdo. Tentei o cruzamento. Escanteio. Tem um escanteio cruzado. Bem no meio da área. O Hermoso perdeu. E o Lucas faz a finta bonita. A finta bonita. O drible bota a bola no chão. Se manda e corta no meio. Lá vem. Ah, velho. Hum, perdeu a bola. Fofana. Errou o passe. De novo é recuperar a bola do Chelsea. Fofana. Agora errou o passe de novo. Fofana, meu Deus. Olha isso, olha isso. Que perigo. Chute. Pegou o goleiro de novo. Escanteio. Ai. Perigo. É mais um jogo fraco do Chelsea, né. Time criando pouco. Vamos ver como os times se comportam. Vamos lá. Já começa tocando aqui com o Tommy. Fofa bola do Tommy. Tentei no Fofana. Não deu. Fiquei com a bola. Perdi a bola. Meu pai amado. Lucas e Tommy. Deu um Tommy passando. O Tommy não foi. Agora sim. Bola para o Tommy. Boa jogada. Cruzamento lá para o Moreira. O Moreira lança o Fati. Na verdade ele bate. Pegou o goleiro. E de novo o Chelsea. Jogando um pouco melhor nesse segundo tempo. Passou o Tommy. O Tommy tentou o domínio. Olha o Lucas de fora da área. Pegou o goleiro de novo. Escapa bem. Escapa bem. Boa bola. Tenta um passe. Errou. Escapamos bem, hein. O primeiro já foi. Escapou do segundo também. Vai na jogada individual mesmo. Lá vai ele. Lá vai ele. Agora sem perder. Caixa. 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 Tá lá. Sem brincar. Sem perder. Porque a gente precisa vencer esse jogo. Pedalou. Bonito. Depois cortou para dentro. Levou. E aí faz mais um golzinho no estilo dele. Arrancada e finalizando. Tirando o goleiro. Olha lá. Tudo sozinho, mano. Boa bola. Bola para o Fofana. Fofana. Tentou devolver ali. Não foi até uma má ideia, né. O passe foi meio no meio dos dois zagueiros. Mas não importa isso aí. 1 a 0 para o Chelsea. A gente teve uma nota de 9.6. Foi bom, hein. E melhor da partida. Apesar dos vacilos do Chelsea, né. Principalmente esse jogo aqui, ó. Podemos considerar que foi um episódio bom no sentido Manchester City. Cara, a gente bateu neles a temporada inteira, né. Então eu acho que eu vou botar um ponto final nessa rixa contra o City. A gente eliminou os caras aí na Carabao Cup. Vencemos os dois jogos. Está finalizado essa rixa. Estou muito feliz que a gente bateu bem neles nessa temporada. Maravilhoso. Estou me sentindo aqui muito feliz por causa disso, tá. Só queria deixar isso claro mesmo. Bom, é o seguinte. Eu vou fazer essa partida agora. Tá, vamos tentar acabar com esse fantasma aqui. Essa zebra. A gente tem que vencer esse jogo, né. É possível que o time vai perder. O treinador aqui inventou, hein. Botou o Washington, mano. Botou o Washington no ataque. Olha, tá confiante, hein. Tá achando que não pode rolar zebra o treinador. Acho que tá meio fora da realidade. Primeiro jogo foi péssimo e foi na sua casa. Lá vem o Lucas. Já pra fazer a finta aqui pra cima dele, ó. Já traz. Bate colocado. Nossa, esse goleiro foi pegar, velho. Descanteio. Cruzamento. Brigou. Vai ficar com eles. Goleiro pega. Chaves bem diferente. Da partida passada. Que bola pro Moreira. Ele acha. No meio. Olha o chute. É isso. 1x0. Sem brincadeira. Agora o Chelsea jogando sério. Já faz 1x0 com 10 minutos. Já escapamos bem. Lá vai ele. Tem ninguém na área, hein. Então vamos com a gente mesmo. Se manda. Bateu de direita. Que paulada. Que paulada. Gol. Do Chelsea. 2x0. O que o time não jogou no jogo passado. Resolveu jogar em 20 minutos. Cara, que bomba, velho. Olha isso. Veio o Chelsea de novo. Que bolão pro Tome. Se manda o Tome. Devolve pro Lucas. Bola colocada. De novo. O goleiro salvou, velho. Bola pra ele de novo. Chute. Sem perdoar, hein. 3x0. Ele faz mais um. Cara, agora foi bem good atacante, né. Sem pensar duas vezes, ó. Ele recebe, já domina e chuta. Já era. Vem o Lucas. Vai trazendo pro meio. Escapou. Escapou. Abriu lá no Nuno. Ó o Lucas com liberdade. Três dedos no cantinho. Merecia, velho. Já vem mais Chelsea. A Bela saiu. Olha o chute. Fala dele. Dave Washington. A promessa brasileira marca. E a tabela foi rápida, né. Foi lindo, ó. A tabela Lucas ali no meio campo. Foi saindo os passes. E o Dave Washington vai aproveitando bem a oportunidade, hein. Fazendo o golzinho e foi substituído agora. E dá-lhe mais Chelsea. Olha o N. Com o cu lá na frente, sozinho. Se manda. Devolve no Lucas. 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 Gol! É o primeiro head-trick, hein. Depois da volta pro Chelsea. O nosso head-trick sai. E a gente vai amassando o time. Foi isso que a gente deveria ter feito no primeiro jogo, né. Olha lá. Olha lá. Tem jeito. E cabe mais. E cabe mais. Lá vai ele. Bota na frente. Tem goleiro. Diblo goleiro. De calcanhar. Gol! Quatro gols numa partida. Ele faz. Vai amassando. O outro time já não tem mais nada, mano. Olha lá. Pedalamos. Tira do goleiro. E depois o calcanhar maroto. Boa bola. Lá vai ele de novo. Ganhando de todo mundo. Botou na frente. Vai bater cruzado. É mais um. É mais um. Ele resolveu acabar com o jogo, né. 7 a 0. Eu lembro que teve uma goleada quando a gente estava no Barça. A gente ganhou de 8 ou 9 a 0. Agora 7 a 0. Outra goleada pesada aí na nossa carreira. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Vem mais o Chelsea. Lucas. Escapou. Agora botou o corpo ali bem que tocou errado. Bola pra ele. Vai fazer mais um. Que isso. 8 a 0. É mais um do homem. É mais um do homem. Que isso. Que nocaute no time adversário, hein. E o Chelsea de novo. Ah, tocou errado ali, velho. Que pena. Que pena. Ia tentar fazer mais um. 8 a 0. Goleada. Histórica. Bora de casa. Vale a festa. E ele vai aí. Leva a bola. Simplesmente. O time sobrou. Ele fez aí. 7. 7 ou 6. Vamos ver. 6 gols em uma partida. 6 gols em uma partida, né. O Washington fez outro. E esse meio campo aqui também deixou o dele. Simplesmente. Eu acho que foi o nosso recorde. De gols em uma única partida, hein. 6 gols. Muita coisa. Ele sai feliz. O Chelsea sai feliz. Eu saio feliz. E vocês também, hein. Que isso. 6 gols de Cordeiro destroem a defesa do time adversário ali. Cara, com isso a gente completa todos os objetivos. Só falta ali os opcionais. Que é gol de cavadinha. Vou tentar, hein. Vou tentar fazer isso também. A gente continua no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.